Oi, pessoal! Fabiana Câmara, aqui do Orquidário Dona Vanda Vamos lá explicar o que é isso que a Fabiana Louca postou aí Tem uma chuva de gente aqui no WeWatts perguntando O que é isso? É uma Vanda? Você recebeu Vanda Nova? O que é isso? Você tem pra venda? Pessoal, isso aqui é um arranjo que eu acabei de fazer Como eu falei, a Fabiana Louca Tem dias que eu tô assim, mega criativa O que eu acho, eu começo a bolar, ter ideias Então, na verdade, eu fiz a postagem pra mostrar os novos vasos Que chegou, é que a gente tá fazendo um vídeo que vai entrar no nosso canal Aí nas próximas semanas, na programação Sobre os vasos de cerâmica que a gente voltou a enviar Eu tinha parado de enviar os vasos de cerâmica porque tava quebrando muito Mas agora a gente conseguiu uma embalagem bem legal Uma caixa bem reforçada, grossa, pra gente poder aí tá enviando os vasos Então, a postagem, na verdade, é pra mostrar o vaso Esse vaso de cerâmica Bala Agora, o novo modelo, é com ranhuras Olha que interessante Esse daqui tá mais claro porque ele não tá úmido Então, olha Ele é liso E agora a gente tem esse com ranhuras Que eu acredito que as raízes vão amar ainda mais O vaso de cerâmica, ele se mantém úmido E com essas ranhuras aqui, então, a raiz vai se agarrar bem mais rápido Então, eu acabei de fazer esse arranjo Postei aí no Face Olha só que lindo Essa daqui é aquelas vandas que vem floridas de Olambra Do produtor de Olambra Esse arranjo aqui, é claro, é meu Mas estou aí disponível pra fazer pra quem quiser Um arranjo lindo desse aqui da minha região, né? Quem quiser adquirir Aí pode estar retirando aqui no orquidário ou na minha casa Essa daqui tá cheia de mudinhas na base Pessoal, vocês não fazem ideia O cheiro dessa planta É uma vanda híbrida Porém, ela tem algum cruzamento com vanda espécie Porque ela tem cheirinho de uva É uma delícia o perfume dela E eu não tenho dessa cor na minha coleção Então, fiquei com ela pra mim Aproveitei, fiz o arranjo no vaso novo E o intuito era mostrar o novo vaso Mas causou uma polêmica Que eu não tô vencendo responder a turma aqui Querendo saber o que é isso aqui Então, vamos explicar Isso daqui, pessoal O nome é Sapatinho de Judia É uma trepadeira Que as pessoas usam em pergolados Em chácaras Em qualquer lugar Em árvore Ela se agarra Somente é o galho da flor Ela tá solta aqui Olha, eu encaixei Então, é um arranjo Um arranjo decorativo Imagina fazer isso aqui Pra decorar uma festa Fica um charme Então, ela tem essas duas cores De chocolate Amarelo Parece um doce Na verdade E ela fica A folha é pequena Parece uma folha de uva E o cacho de flor Fica assim, suspenso E aqui na minha chácara tem E agora à tarde Eu conversando com o meu sogro Procurando uma galinha perdida No meio do mato Que tá chocando E eu me deparei Agora eu tirei Que não vou conseguir colocar Peraí Vou só enfiar aqui Depois eu arrumo certinho Aí me deparei Com o cachinho de flor Porque ela se agarrou Aqui no alambrado Que a gente tem aqui Olha Em volta da minha chácara É toda fechada De alambrado Né Eu tenho essa outra Tepadeira Que é sobre a tela Aqui não dá pra ver Muito bem Mas tá cheia de florzinha Enche de beija-flor É lindo E aqui, olha Aqui é a casa do vizinho Na frente Então Essa plantinha Ela gruda Toda na tela Ela caminha na tela Fica lindo, lindo, lindo E eu com meu sogro Procurando a galinha Que está perdida No meio do mato Chocando Me deparei Com os cachinhos de flor Aí eu peguei Arranquei Esses três cachinhos Falei Acabei de falar pra ele Eu vou fazer um arranjo E eu vou colocar elas Em algum lugar Pra decorar E ficou uma graça E eu acabei de postar Aqui Todo mundo perguntando Mandando mensagem O que é isso? Você vende? É uma vanda? É uma orquídea? Como é que isso nasceu No vaso? Então pessoal Explicando Olha Ele só está engatado Aqui É só um arranjo É claro A floração vai passar A flor vai morrer E depois vai cair Mas Ficou lindo Lindo, lindo, lindo Então está explicado Para vocês O que é Ok? Sapatinho de judia É o nome correto É o nome correto É o nome correto Legenda por Sônia Ruberti